Nós seguimos em Brasília, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar raios policiais militares do Distrito Federal por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro. Bruno Pinheiro tem informações a respeito disso pra gente. Bruno. Exatamente, Lívia. Para a gente entender então do que esses homens da Polícia Militar estão sendo investigados é por uma omissão em relação aos atos do 8 de janeiro. Só falta o voto do ministro Luiz Fux. Esse julgamento está em plenário virtual, que é quando não se tem nenhuma discussão e vai até o dia 20 de fevereiro para acatar esta denúncia da PGR e eles vão se tornar réus na Suprema Corte. O entendimento e a denúncia da PGR é que durante os atos ali, durante esse acampamento na frente do exército, do quartel general aqui na capital federal, os militares ficaram infiltrados ali dentro e repassavam informações num grupo de mensagens e que havia então um alinhamento ideológico e que eles tinham instrumentos, tinham todos os equipamentos para intervir e nada fizeram. E aí, de acordo com a resposta dos militares, é que não era de responsabilidade da equipe, da alta cúpula, da polícia militar, evitar que isso acontecesse, ou seja, antes de fazer nenhum tipo de ação. E aí a PGR entendeu que houve uma certa omissão, até mesmo antes, durante e após essas ações que acabou resultando numa invasão no Congresso Nacional, no STF e aqui também na sede no Palácio do Planalto. Repito, o julgamento vai até o dia 20, não tem nem um discurso, o voto é inserido no sistema do STF, restando apenas o voto do ministro Luiz Fux, que ainda não teve o registro. E aí, se isso acontecer, esses homens da polícia militar se tornam réus no STF. Lívia. Obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro. Até já.